Cê só tem que parar de usar essas carinha, é muito cringe, tá ligado? Essas carinha tá muito cringe, cara, que cê tá usando, tá ligado? Essas carinha que cê tá usando tá muito cringe Como não tá não, tá muito cringe, velho, muito cringe Mata! Meu Deus, eu não quero ir digitando nada, se digitar uma parada ele vai tomar conta Pra esquerda, pra cima e pra baixo Dá pra deixar ele assistir, hein? Vai gastar seu dinheiro pra lá, ó I'm Mr. King Dice, I'm the gamest in the land I never played nice, I'm the devil's right hand man Olha esse cara, botei o charmezinho nele falando que ele vai morrer Pode dizer que não merece morrer Bring me those contracts, I'll ring up again Mas eu não vou já A group casa me desculpe de novo E aí Então, eu vou! E aí Ai, acompanha os dois filhos! Vamos jogar um jogo primeiro! Tantana! 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 Vai se ferrar, meu louco, seu infeliz! Tá muito mais, cara! Eu vou ter que aumentar... Eu vou ter que aumentar pra 500 beats, esse louco louco não para, cara! Se eu perder de gragas vai ser 500, fuq! Vamos lá, vamos lá. Eu vou ter que ir para ação de 10. Eu vou ter que ir para ação de 1000. É zero! A gente vai ficar logo em planted em um cão. Ahahahah! Ahahahahahahhh! скontent으로 empixão muita gente vai ficar barulho mesmo! Tchau, tchau. Cala sua boca! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.